Oi, bem, eu tô gravando esse vídeo aqui de madrugada E antes de iniciar esse vídeo aqui, queria falar que, tipo, eu fiquei um mês sem postar vídeo que eu tava bem Que eu tava sem internet, e agora que o wi-fi do vício não voltou E também, tipo, ia, e a frequência do canal tá abaixando Principalmente vai abaixar de novo agora, porque eu, efetivamente, eu tô doente E, tipo, ia ontem, tipo, ia nessa semana, eu faltei toda semana entrando na escola Claro que eu tava, eu só tô vomitando, sabe E eu quase que não consegui fazer nada, então, tipo, eu tô mole Eu quase não tô conseguindo fazer nada Eu tô bem ruim mesmo, então, tipo, não vai dar pra nem fazer vídeo, tá E quando mais que eu melhorar, talvez o feedback que os vídeos do canal vai melhorar, ok E compartilha esse vídeo, depois, como que vai ter que eu posto vídeo Daí o YouTube, ele bloqueou, tipo, talvez você pode ter bloqueado o botão de notificações E talvez poucas pessoas recebam a notificação que ia desse vídeo, ok E é isso, e bora logo pro desenho E feio de outras mulheres, e vamo lá E depois, como que vai ter que eu posto vídeo, eu acho que vai ter que eu posto vídeo, ok E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal